Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Tô um pouquinho rouca porque ontem eu tomei chuva. Aqui no Rio de Janeiro a gente gravou música nova ontem, gravamos o clipe. E, infelizmente, a única data que eu tinha no mês pra gravar esse clipe, choveu! Eu vim pro Rio de Janeiro gravar esse clipe, essa música é com o Dilcinho. A música é maravilhosa, o Dilcinho é incrível, um grande amigo e um parceiro 10. Vai ficar lindo, vocês vão adorar. Bom, falando a respeito da música, agora você deu, olhando o meu Instagram, as minhas redes sociais, e eu vi uma certa polêmica girando em torno da música. E eu vou explicar pra vocês aqui agora tudo como funciona e qual a real dessa polêmica aí. Então vamos lá, gente, explicar pra vocês como é que funciona. Essa música que eu gravei ontem com o Dilcinho, que eu convidei pra participar comigo, ela é uma música que já foi gravada por um grupo de pagode. Na era você sabia disso? Sim, eu sabia. Mas eu não havia ouvido a versão com o grupo de pagode. Eu só havia ouvido a versão dos compositores, que foi onde eu recebi. Eu recebi uma guia, um playback com a música dos compositores. Gostei da música, né? Falei que ia gravar, decidi que ia gravar. Paguei a música, comprei a exclusividade da música, todos os direitos dela. E fui pra estúdio gravar a voz na música com o playback que eu recebi dos compositores. Então, pra esclarecer a primeira parte da confusão aí que eu tenho visto na internet, a música não é composição do grupo de pagode, entendeu? A música é... tem outros compositores. Depois eu vou postar pra vocês aqui o documento de exclusividade da música, vocês vão ver quem são os compositores. Então, a primeira parte da polêmica é esclarecida. Eu não roubei a música de ninguém, ok? Segunda polêmica. Nayara, você copiou o arranjo do grupo de pagode. Eu não copiei nada, primeiro, porque eu não toco instrumento nenhum. Ah, brincadeira, gente. A música, nem a voz que eu gravei na música é a voz definitiva que vai pro fechamento, pra mixagem. Segundo, eu nem sabia da versão da música deles. Eu fui pra estúdio colocar a voz num playback que eu recebi dos compositores. Por causa da minha correria, a música não foi lançada, a música não está terminada. Outra situação aqui. Algumas pessoas comentando aqui também. Vi comentários falando que... Ah, Nayara, você roubou a produção e plagiou a produção do grupo de pagode. Gente, eu não roubei, não plagiei nada. Mais uma vez, lembrando aqui, a música não foi lançada. E a produção dessa música, ela também não é do grupo de pagode. Ela é de um produtor maravilhoso, respeitadíssimo, no meio musical chamado Boris. Então, encerra-se esse assunto por aqui. Então, gente, é isso. Eu jamais faria algo pra passar por cima de alguém, pra atrapalhar o trabalho de alguém. Ou faria algo irregular na minha carreira, né? Porque é o que eu amo fazer, eu faço com muito respeito. Por mim e pelas pessoas que trabalham comigo e pelos meus fãs. Eu citei o tempo todo aqui que a música havia sido gravada por um grupo de pagode. Esse grupo de pagode, ele tem nome, se chama de propósito. Eu nunca havia ouvido nada do trabalho deles. E, devido a essa situação, acabei entrando no YouTube e nas redes sociais dele e me inteirando sobre esse grupo. É um grupo maravilhoso. Tem músicas lindas, cantam demais. Eu não tenho porquê ocultar, esconder e diminuir ninguém aqui. Quero falar diretamente pro grupo de propósito. Estou à disposição de vocês pra gente conversar caso haja algum mal entendido. Vi a postagem de vocês. E eu sinto muito por vocês terem se antecipado e se posicionado dessa forma a respeito dessa música. A música, vocês sabem muito bem que não existe nada de regular aí. Vocês realmente foram um pouco afoitos. Porque a música não foi lançada, não existe nada de errado, de regular. Mas é isso aí. Foi tudo um grande mal entendido. Até porque o lado bom é porque hoje eu conheço o trabalho de vocês. Vocês ganharam uma fã. Porque eu amo a pagode e o trabalho de vocês é lindo. Inclusive, estou deixando o Instagram de vocês aqui pra todos os meus fãs curtirem. Galerinha, vamos curtir aqui o de propósito. As portas do meu show estão abertas, do meu palco estão abertos pra vocês. Espero poder ir no show de vocês qualquer dia, a gente se abraçar e rir disso tudo. E cantar muita moda boa junto ainda, viu? Beijos, abençoe, que fiz clarecido aqui pra vocês. Tenham todos um bom dia! Eu acompanhei alguns comentários nas redes sociais do Dilcim. E eu quero deixar aqui claro pra galera, o Dilcim é meu convidado. Eu o convidei pra participar da música comigo. Dilcim, obrigada pelo carinho, pela disponibilidade, né? A gente sabe que o nosso tempo é curto e o pouco tempo que você tem pra estar com a sua família, né? O seu tempo de descanso, você foi lá gravar comigo. Isso é 10, cara. Obrigada mesmo.